A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já nem me enterro mais A paz fez o mar dar A revolução invadir meu destino a paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer um Japão na paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim com o mar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é em leuais Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos ares Onde o mar na beira do cais Onde o mar na beira do cais Onde o mar na que beira do cais